Bem-vindos ao canal Café com Livros. Hoje vou fazer a sugestão de leitura de dois livros de um mesmo autor. Esse autor se chama Michel Rolebeck. É um autor muito polêmico, que provoca reações muito intensas, tanto favoráveis quanto contrárias. Essas reações trouxeram um risco para ele, um risco sério para ele. Ele precisa de uma proteção muito forte contra essas ameaças que ele sofreu, em função do que ele escreveu, principalmente sobre o Islã. Um dos livros, não é apenas em um livro que ele escreve sobre o Islã, mas em um livro especialmente, trouxe esses problemas. É um dos livros que eu vou falar aqui hoje para vocês. Esse autor tem uma característica que me deixou muito surpreso a primeira vez que eu vi uma imagem dele. Ele é um senhor loidoso, mas não é tão velho assim. E ele aparentemente não tem nenhum dente. Parece que ele perdeu todos os dentes. E me causa um certo estranhamento olhar uma pessoa num mundo de celebridade, porque ele é um escritor celebridade também, sem nenhum dos dentes. Inclusive, na capa do Charlie Hebdo, isso aumentou ainda mais a polêmica no livro dele, porque ele foi capa do Charlie Hebdo pouco antes daquele atentado. No período do atentado de 2015, que aconteceu na França. E nessa capa, ele dizia o seguinte. Em 2015, ele tinha uma charge. Em 2015, eu já perdi todos os dentes. Em 2022, estarei fazendo o ramadã. E aí, eu vou falar sobre isso nos livros que ele escreveu. Eu falei para vocês sobre uma gradação de hierarquia entre as obras literárias. O Michel Rolebeck, ele fala de problemas amorosos. São homens com problemas amorosos. Quando uma literatura é muito ruim, esse problema amoroso fica em si. Ele não tem outro alcance, ele não tem outro significado. Você não extrai mais nada do livro. Inclusive, algumas pessoas podem até ler o livro e não conseguir perceber essas nuances que ultrapassam a questão amorosa. Vamos lá. O Michel Rolebeck, ele tem um personagem que é repetitivo nas obras dele. É um homem acima de 40 anos. Um homem solteiro, que não se interessa por quase mais nada. É um homem bastante apático. Um homem que percebe que ele não vai realizar muitas coisas na vida. Ele não realizou, não vai realizar e ele já está completamente desanimado. A única coisa que mexe um pouco com esse homem é o sexo. Normalmente, o sexo com mulheres mais jovens. Mas nada que seja muito transformador na vida desses personagens. Esses homens, eles... Eu falei para vocês no último vídeo que a literatura, às vezes, ela retrata uma realidade que poderia acontecer com a gente. Retrata uma realidade ou talvez alternativa que aconteceu com a gente. Então, eu vejo muitas pessoas reclamando do casamento, reclamando de ter casado. Poderia ter aproveitado a vida, poderia ter esticado essa solteirice. Aproveitado os recursos, aproveitado as informações, aproveitado uma boa vida. Não se casado, não ter tido filhos. Enfim, ficado solteiro. E o retrato que o Bichar Holbeck faz dos personagens, essa opção é uma derrota, é um fracasso completo. E isso aí é uma coisa muito clara que fica para a gente. Uma vida afetiva, miserável, pobre. E esses homens percebem isso. Eles estão em uma fase muito difícil da vida. Eles estão em uma fase... E é uma figura típica da Europa. É um homem sem nenhum laço com o passado, que já deixou... Já não tem família mais e não construiu outra família. Então, é uma figura completamente solitária. É um homem muito solitário. É um homem solitário, angustiado com problemas típicos da idade que ele está chegando. Preocupado com a velhice, preocupado com a solidão. Preocupado de ficar sozinho no momento que a vida já começa a não ser muito favorável para ele. Aí, nós temos uma outra questão. Esse homem, na verdade, ele simboliza para o Bichar Holbeck a própria Europa. Ele acha que a Europa está em declínio. Ele acha que a Europa está em queda. E que essa queda é irreversível. E que a Europa vai perder a longo prazo. Embora tenha tecnologia, embora tenha conhecimentos, embora tenha informações. E ele vê o grande adversário da Europa, o Islã, e ele acha que o Islã vai vencer. Ele acha que o Islã vai vencer. O Holbeck é um sujeito muito culto, muito erudito. Lendo as obras, a gente percebe referências sobre a cultura europeia, a tradição europeia, que são bastante agradáveis de se ler. Ele consegue passar isso de uma maneira acessível. Então, a gente vê traços da erudição, da tradição cultural europeia, que ele valoriza muito, mas que ele percebe que está acabando. E aí ele percebe que está acabando na figura desse homem. Esse homem é o símbolo dessa queda. Porque, segundo o Holbeck, nós teríamos dois motores da tradição europeia, da força da Europa. E da força até de qualquer civilização. Um seria a cultura, ligada principalmente à cultura religiosa. Ele acha que o cristianismo define a Europa. E um cristianismo que está abandonado, as igrejas vazias, ele visita algumas igrejas tradicionais da Europa, igrejas que são uma produção artística muito valiosa. Essas igrejas estão vazias, abandonadas. E ali ele manifesta esse declínio através disso. Então, o cristianismo foi abandonado. Ele acha que isso é vital. E já foi abandonado. As famílias. As famílias no sentido de reprodução da própria população. Porque as pessoas não têm mais filhos. Então, o cara opta por ter, talvez, um animalzinho de estimação. Ou ficar solteiro. E nenhum animal de estimação ele não tem. E, com isso, literalmente, ele não se reproduz. É óbvio que a não reprodução não é automática. Ela, a longo prazo, vai debilitando os europeus. E se você tem um homem que ele fica sozinho e não arruma uma mulher para se reproduzir, ele acaba, a outra parte também fica sozinha. Então, nós temos ali um ciclo que se completa. Há um isolamento, uma quebra. E ele vê isso como... Não é só isso. Mas isso aqui fica muito claro. E aí eu vou falar agora das obras. Submissão. Submissão é uma obra que está na mesma cesta de 1984, por exemplo. É sobre a construção de uma sociedade totalitária. As pessoas se submeterem a uma sociedade totalitária. É uma abordagem diferente. Ele vê a construção de uma sociedade totalitária na França. Os franceses. Ele vê como possível essa construção dessa sociedade totalitária. E aí tem um jogo de palavras. Porque submissão, islã, também significa submissão. E como que isso acontece de forma prática? Existe uma eleição. Os dois partidos que ficam no segundo turno é a Frente Nacional. E um partido que ele chama de Fraternidade Muçulmana. Esse partido Fraternidade Muçulmana é uma alusão clara à Irmandade Muçulmana. Ela passa uma imagem moderada. A Fraternidade Muçulmana passa uma imagem moderada. De recuperação da Europa. Os franceses, em bloco, votam contra a Frente Nacional. A Frente Nacional boçal, uma extrema-direita boçal europeia. Com um discurso bastante preconceituoso, bastante agressivo. E bastante odioso até. E a Fraternidade Muçulmana passa uma imagem de moderação muito grande. Ganha as eleições. E aí ele não dá detalhes de como isso acontece. Mas assim que ela ganha as eleições, ela acaba assumindo completamente o poder na Europa e construindo uma teotracia na França. E aí ele dá também informações práticas de como essa fraternidade muçulmana recupera a economia francesa. A primeira coisa que eles fazem é atrair muitos investimentos de Dubai, enfim, daquela região do Oriente que tem muito dinheiro, fundos gigantescos. Eles atraem isso, reformulam, revitalizam a economia europeia. E outra coisa que eles fazem é acabar imediatamente com o desemprego. Como que eles acabam imediatamente com o desemprego? Todas as mulheres são proibidas de trabalhar. Então, do dia pra noite, você tem uma oferta de emprego mais do que procura por emprego. Então a economia entra em pleno vapor. E isso aí agrada muito as pessoas, principalmente as pessoas beneficiadas por esse processo. É uma sociedade totalitária, onde a divergência não é permitida, onde a oposição não é permitida, onde é usada a força policial e militar para acabar com a oposição. Mas a diferença nesse livro do Michel Rolebeck, a grande diferença, e aí entra o jogo de palavras com submissão, porque as pessoas também se submetem a um regime totalitário por outros motivos que não a força e a pressão violenta. No caso aqui, do François, que é um professor, ele acaba se submetendo por interesses pessoais. Ele tem uma namorada no início da obra, e essa namorada vai embora para Israel, ele diz que não tem um Israel para onde fugir, não tem para onde ir. E ele acaba sendo convencido por algumas pessoas. Ele era um professor medíocre, de poucas produções, de poucas realizações, enquanto professor, enquanto pesquisador. E ele acaba sendo alçado a um cargo de chefia, é a promessa que é feita a ele. Ele, de um cargo de chefia, com uma remuneração bastante razoável. E aí tem a cereja do bolo de por que, inclusive, o Rolebeck tem acusações de ser um sujeito muito machista. porque as pessoas que estão oferecendo isso para o François mostram para ele que nessa nova sociedade os homens podem ter mais de uma mulher. Mas não é qualquer homem que pode ter mais de uma mulher. Ele precisa de recursos para isso. Dependendo dos seus recursos, você pode ter mais mulheres, uma quantidade, duas ou três, talvez até mais. E isso atrai definitivamente o Rolebeck. É isso que o submete a esse novo regime. Como disse para vocês, causou muita polêmica esse livro. Esse livro provocou muitas reações. Ele foi ameaçado de morte em função disso. É um livro bastante polêmico, mas é um livro fácil de ler. É um livro gostoso de ler. Vamos para esse aqui que é Serotonina. Serotonina também é o mesmo caso. Um homem acima de 40 anos com certos recursos. Ele não é um professor, mas ele tem certos recursos. Com uma mulher muito mais jovem. Só que ele toma um remédio, que é essa serotonina. Tem um remédio que ele usa para problemas de angústia, para depressão, para problemas psíquicos que as pessoas têm em certas fases da vida. E esse remédio tira dele completamente o desejo. A libido dele acaba com esse remédio. Então ele resolve abandonar a namorada que ele tem. Essa mulher mais jovem. Ele até encontra uns vídeos bastante polêmicos dela. Uns vídeos de conteúdo adulto. Mas um pouco bizarros. Ele se assusta um pouco com esses vídeos. Mas o que ele faz, na verdade, é decidir fechar, desaparecer. Fechar todas as contas que ele tem. Encerrar todos os negócios que ele tem. Pegar o dinheiro. Colocar numa conta bancária. E faz cálculos de que se ele gastar uma quantia fixa por mês, esse dinheiro vai dar para ele viver até o resto da vida. E aí ele vai atravessar a França. Mostrar uma França que, segundo o Rolebeck, em processo irreversível de decadência. Uma França em declínio constante. É isso que ele vai mostrar na obra. Esse cara vai atrás de um amigo aristocrata que foi abandonado pela mulher. Está vendo? O tema se repete um pouco. Foi abandonado pela mulher. Ocorrem manifestações. Manifestações muito violentas. Na sequência da obra. E essas manifestações, de certa maneira, anteciparam as manifestações dos coletes amarelos que nós tivemos na França. Eu não sei se vocês se lembram. Nós tivemos as manifestações dos coletes amarelos. E o Rolebeck tem esse time, meio que por coincidência. Mas por fazer uma leitura da realidade, ele acaba situando as obras dele no núcleo desses conflitos que a França tem vivido. E não só a França, mas principalmente a França. Então é essa a sugestão para vocês de dois livros do seu Al-Fagbara. São dois livros de poucas páginas. Dois livros fáceis de ler. Dois livros que são muito representativos. São, de certa maneira, fazem parte do espírito do tempo que a gente vive hoje. E que são livros muito polêmicos, muito discutidos. Parecerem contrários e favoráveis. Existem muitos a respeito dessas obras. Mas o importante, como eu disse para vocês, é que vocês como leitores possam ler e chegar à própria conclusão de vocês a respeito das obras que vocês leem. Então, o canal termina aqui. Até mais. E no próximo vídeo eu vou sugerir outros livros para que a gente possa ler. E no próximo vídeo. E aí E aí